O remake do Demon's Souls é com certeza um dos jogos mais aguardados desse ano de 2020 e principalmente para a galera aí da nova geração. E com isso galera, vamos dar uma olhada aqui numa gameplay de 12 minutos de Demon's Souls gravado diretamente no PlayStation 5. Este é um remake de dimensão e ambienção monumentais que transforma um adorado clássico do PlayStation em uma produção impressionante para o PlayStation 5. Em todos os aspectos, Demon's Souls se encaixa perfeitamente nessa nova geração de consoles. Somos muito fãs do jogo original e queremos que todos os aspectos possíveis atendessem ao nível de exigência dos jogadores modernos. Isso inclui os recursos e a variedade sobre o seu controle na criação do personagem. Dá personalização facial aos diversos tipos de cabelo, milhares de permutações, vários níveis para explorar, que permite você criar um avatar exatamente da maneira que você quer, seja ele qual for. O grande núcleo de Demon's Souls é o Nexus. É através dele que você chega a cinco arquipedras do jogo, cada qual levando a uma região diferente em Boletária. Lá também há muitos NPCs, que são uma parte essencial da experiência narrativa. Tivemos a sorte de conseguir que muitos talentos do elenco original voltassem ao game. Agora vamos aqui à primeira arquipedra, a arquipedra do Pequeno Rei. E começar a nossa jornada nos portões de Boletária. E começar a nossa jornada nos portões de Boletária. Agora começa o verdadeiro Demon's Souls. Ataque, bloqueio e desvios usam vigor, então o jogador precisa sempre levar em conta onde está, quem está enfrentando e do que esse inimigo é capaz. Esses cojados não são muito assustadores, pois tem padrões assim relativamente simples e capacidade de ataque ilimitada. Mesmo assim, até os primeiros inimigos pode ser uma ameaça se você perder o foco. Quem jogou Demon's Souls no Playstation 3 vai ver que o comportamento dos inimigos não mudou em nada. Embora o desempenho ofereça 60 FPS e as animações tenham sido totalmente refeitas, o tempo de combate está exatamente igual. Mantivemos o código original dos pilares básicos da jogabilidade, a essência intocada do jogo, a base sobre a qual o restante foi recriado à perfeição. É um engine moderno por trás dessa experiência, no qual o menor erro pode levar à morte. Estamos jogando no modo desempenho que traz 60 FPS e uma resolução 4K bela e dinâmica, mas também existe uma opção cinemática com foco em 30 FPS e 4K nativo ainda mais vívido. Não importa se você quer fluidez e responsividade ou a experiência mais detalhada possível, o jogo é um banquete para todos os sentidos no Playstation 5. Incluímos milhares de novos efeitos sonoros para aproveitar o impressionante Tempest 3D áudio do Playstation 5. Agora você poderá ouvir espiões imperiais se aproximando no Palácio de Boletária ou uma criatura se arrastando para fora do lodo no Vale da Perdição. Para experimentar esse mundo fantástico em áudio 3D, basta apenas conectar um headset. Também estamos muito animados com o feedback tátil do controle sem fio do All Sense. Queremos deixar o combate ainda mais sombrio e desafiador e essa é a forma perfeita de sentir o impacto de espada contra espada ou o creptar de uma bola de fogo na palma da mão, antes de lançá-la nos seus inimigos. Saímos do ambiente ao ar livre de Boletária e descemos até o covil do Labareda, nas profundezas das minas de Stonefang. O Labareda é um dos chefes mais queridos de Demon's Souls e agora ele ganhou vida num nível impressionante detalhe. A iluminação em tempo real e os efeitos de partículas, bem como a arena mortal redesenhada, resulta em uma batalha espetacular em meio ao fogo. A música de fundo na luta contra o Labareda é uma das muitas faixas incríveis feitas para Demon's Souls. No PlayStation 5, fizemos os arranjos e orquestra para recriar a incrível trilha de Sun Tzu e Kida com 120 músicos de alto nível, gravado nos famosos Air Studios em Londres. A torre de Latria Essa é a primeira parte da terceira arquipedra. É realmente uma das áreas mais memoráveis de Demon's Souls. É muito assustadora e claustrofóbica. É repleta de detalhes, cantos e fendas. No PlayStation 5, aumentamos radicalmente a densidade dos objetos. O cenário é cheio de destroços, vasos quebrados e sucata abandonada. É um ótimo cenário para encontrar com inimigos. Esses julgamentos, por exemplo, lançam projetos brilhantes ao longo de corredores. Para todos os efeitos adicionados ou aprimorados como esses, tentamos criar um equilíbrio entre pavor e beleza, ecoando a trágica queda do outrora glorioso e agora condenado reino de Boletária. Avançando para o chuvoso santuário das tempestades, cada classe de Demon's Souls é radicalmente diferente. O cavaleiro com sua armadura é resistente, mas desinjeitado nas esquivas. O ladrão, por outro lado, é rápido e preciso, mas exige sutileza para desferir um golpe fatal. Avançando para o chuvoso santuário das tempestades, os veteranos devem ter notado que adicionamos novas animações para todos os tipos de armas, mas claro, mantivemos o timing e a sensação dos ataques originais. É uma mudança sutil, mas ajuda a tornar cada escolha de arma um pouco mais única e cada golpe certeiro pelas costas ainda mais gratificante. Quem jogou Demon's Souls no Playstation 3 sabe que o vale da perdição é um dos níveis mais desafiadores do jogo. Estamos animados para ver os jogadores voltarem a esse pântano sombrio e aprisionante, agora no modo desempenho a 60 fps. Essa área foi especialmente desafiadora porque queríamos manter a natureza desorientadora, quase labiríntica do cenário e reforçar a mitologia de Boletária. Afinal, é um lugar de exilados e indesejados. Queremos dar mais vida ao vale no remake para a Playstation 5. Isso nos deu a rara oportunidade de revisitar um nível icônico na história dos jogos. E antes de finalizarmos, dê uma olhada no Colossi Mundo. Uma mistura arrepiante de diversos detritos jogados fora lá de cima. Sua melhor chance de sucesso aqui é manter a distância e golpear no momento certo. Use uma arma que queime essa monstruosidade tóxica. Mais uma mistura arrepiante de diversosõائExplosos. Permettir... Você acabou de sentir um gostinho do que chega em novembro. Demon's Souls é uma das joias mais célebres da história do Playstation. Ele definiu um novo gênero de RPGs de ação, com foco no combate tático, narrativa pelo cenário, elementos inovadores de multijogador síncrono e assíncrono e ênfase em confiar que o jogador vai aprender, dominar e, por fim, triunfar. A Sony Interactive Worldwide Studios e a Blue Point Games têm a honra de recriar esse clássico para quem já o admirava e para uma nova geração de jogadores. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.